E aí no bicho? E aí no bicho? E aí no bicho? É a segunda vez que eu vejo esse negócio É a segunda vez que eu vejo susto E aí Não dá pra pular esse não Mas tudo vai ficar mais rápido Tivemos um grande problema Como é que é mais comum? É o jogo? É, agora A gente vê que é tudo que não está mais fluindo Onde está ela? Ah, é pra jogar? Não, fica olhando pra ver se ela anda sozinha Onde? Ah, eu achei que ia ter uma grande Cena de terror E assustador Tu entendeu? Sim Oh meu Deus, ela chegou aqui Não tem nada pra fazer aqui não Vai até o fim Não tem nada pra fazer aqui não Não tem nada pra fazer aqui não Não tem nada pra fazer aqui não Mas olha aí Só muda Só muda Óbvio Deus É o que? É o que? É o que? Ele caiu Ela estava dormindo na aula e eu tipo Desresponsável Cadê o mouse? Como é que faz isso aqui? Está vendo o mouse ali? Está vendo? Mostrando Voltaram no meu canto Só dessa Vai tirar uma foto também A selfie ainda Uma Gopro antiga Uma Polaroid antiga pra caramba Viu? Viu? Ela fez merdinha Ele não conseguiu Ele não conseguiu resistir Com a minha raça do fato de ela ter tirado a foto Ela tirou um selfie com um flash Uma polaroid Uma polaroid Ai Jesus, e agora o que a gente escolhe aí? Ele fez uma pergunta Eu sabia, mas não sei mais porque eu sou Eu esqueci Isso Eu esqueci Cara, a gente pode saber e esquecer tipo Máscara Eu esqueci Que foda Que foda Vá Sabemos o que ela é Vamos Vamos ler Vamos continuar não prestando atenção na aula Mimimi Adoro ver as folhas mudarem de cor Transformando-se em pequenas chamas Oh, que poético Porém ele está super quente Super quente junto Super quente não é separado Tipo super quente Sei lá, parece uma super nova Valeu aquecimento Não, gente O aquecimento global não existe Eu tenho um amigo Que quando bebe ele discute com a gente Que o aquecimento global não existe Que é a mídia Ela não pode usar os casacos enormes dela Tadinha Ah, o verão impede ela de... O calor impede ela de assistir filme Eu vou até... Tem 8 páginas Ah Finalmente tive essa chance A chance A chance de tirar algumas fotos pelo campus Blá, blá, blá Tá afim de ler isso? Não O diário dela não importa Nós somos ela Você não precisa saber sobre nós Eu não preciso saber sobre eu mesma Eu me conheço Eu devo ir para o momento Eu devo ir para o momento Eu não esqueci Que pena O que você disse? Está perdendo tempo? Não sabe por que você não sente Não sabe por que você não sente É grande exposição e pode começar a carreira em fotografia Então, Stella e Melissa Fiquem juntos Taylor Não se esqueci Estou esperando para a entrada E sim, Max Eu vejo você pretendo não ver você Tô vendo você fingindo que não me vendo Ele é o crush dela Vai Tá, ele falou aquilo e não falou mais nada? Ele tem outros alunos, sabe? Não é o centro do mundo Nenhum juro Vamos olhar o tablet da amiguinha Ai, nossa, recalcada Não é? Recalcada só porque ela tem o tablet, né, gente? Tu pode enfeitar, pega papel sulfite, sabe? Aqueles negócio lá Vamos falar com a amiguinha que está entediada Eu acho que ela não está muito afim Espero não ter constrangido você Por que que ela ia constranger? Isso é ridículo Que tanto fez uma coisa Tu não olhou o diário? Poderam saber Ai que eu me refiro Não sei Pode ser uma coisa da aula também A Victoria já venceu Que tal uma xícara de chá? Que tal uma xícara de chá? E reclamar sobre a vida? Não, eu não tenho dever de casa Olha só Tá, a Kate não quer dar papo com a gente Com o computador ali Ai, vamos voltar no computador então Ai, tripés! Olhar Não vou olhar Não vou olhar Muitas coisas Com o computador Olhar É claro Parece que alguém já estava trabalhando nisso Parece que alguém já estava trabalhando nisso Legal Ok, photoshop Olha o photoshop pegando aí, né? Photoshop craqueado Tem uma impressora Tem uma foto na parede Vai ignorar tudo isso Boa! Vai com tanta Faz o que tu quiser Vamos olhar a foto então Calma Foi incrível Foi incrível Nossa, olha a cara de vontade Dessas pessoas de estarem nessa foto Nessa aula Nessa vida Eles queriam estar num suicídio coletivo aqui Pronto, tá bonzinha a foto? Tá bom Tá vendo que eu olhei a foto? Tá bom Vamos olhar o tripé Oi, tripé Ai apareceu eu concordando para a câmera Caramba, as mulheres já estão por aqui Nossa, só porque ela sabe o que é um tripé Fibre de carbono Que a cadeia gira em 360 graus Olha, ela vai tirar uma foto Amber forever Sim, tudo que tirou a foto Gente, o papel da Polaroid está caro pra caramba O que eu estou gastando? Conquista avançada Conquista alcançada Conquista alcançada Avançada foi delícia Se não me engano tem alguma coisa que tem janela, né? Não Tem outra Você quer atravessar a parede? Bola de papel Gente, eu achei que eu era magrinha Podia passar aqui? Vamos olhar o papel aqui Agora eu desejo que eu não tinha leído esse Perde Eita! Menina te... Eu não lembrava disso não, hein? Beijos!